E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais ao canal. Hoje eu vou mostrar para vocês essa maravilhosa moto elétrica que não foi nada, que te traz uma boa autonomia, um conforto, uma diversão, só depende do que você está procurando. Essa moto, ela é vendida no Brasil, nesses modelos e outros também. No caso dessa marca, essa marca é realmente minha, é uma marca que eu sou dono de uma marca, mas existem vários modelos diferentes e eles trazem mais ou menos as mesmas coisas. A bateria, ela é recarregável e você tira ela e leva ela na mão. Se você tiver uma tomada na tua garagem, aqui eu não tenho, porque eu estou no meu prédio, então eu deixo ela aqui na baguinha, atrás do meu carro, e aí eu tiro a bateria, leva para a régua de uso. As autonomias variam, mas vamos dizer assim, ela chega, alguns modelos chegam a 60, 70 km por hora, 50, 45 por aí, e a autonomia vai gerar em torno de 40, 50, isso dependendo da interagem, tempo contente quando você for comprar, você verificar na interagem da moto. E ela tem um compartimento aqui, chega aí, câmera assistente, a minha assistente, que não é minha namorada, aqui ela tem um compartimento, ela tem um compartimento também aqui, que você pode, por exemplo, fazer pequenas pontas, pontas, coisa e tal. Então, para andar com as pessoas, pneu óbvio, você pode ver que é um pneu lá, que dá uma gostabilidade. No caso da nossa, as rodas são de alumínio, ela tem um amortecedor, nossas rodas aqui, lateral, por favor. Ela tem a seta na frente, ela tem a seta traseira, ela tem um farol de LED, ela tem um grossímetro, que mostra também a bateria, você pode ver que o acabamento é muito bem feito de alumínio, né? Se você quiser comprar essa moto, vou colocar aí embaixo, para você comprar. E é isso, né? Vamos dar uma voltinha, para vocês verem como é que é. E você colocou aqui, ah, uma parte muito importante. Você tem a sua chave aqui, que você pode ligar ela, mas você também tem esse controle, que eu acho mais legal ainda, porque, ó, você liga ela, você ativa o alarme, ó. Vamos ativar o alarme dela. Ops, peraí. Agora, até com o alarme. Se você deixar na rua, e alguém encostar nela, ela já toca. Então, essa é a vantagem. Essa é aquela coisa que eu uso também, inclusive. E, então, dá para a pessoa, ele tem um pezinho, né? Para a pessoa, antes de trás, apoiar o pé. E, você pode também colocar uma musiquinha, enquanto você anda, apesar de eu achar esse meio breve, mas tem uns que gosta, né? Aí, ó, se apertou aqui, você vira a moto. Peraí, que eu sumi, eu vou passar. Sai, ó. Que bom, já faz muito certo. Olha a setinha, cara, lá. Peraí, não. Perdão, um agafo, porque eu tinha trocado essa seta aqui, pessoal, não está funcionando. Depois eu vou arrumar. Mas olha a setinha aí, cara. Vocês se ignorem, tá? Porque você sabe como é que é, né? Eu sou do homem, pego só essa coisa aqui. Olha os testes aqui. Aí, você tem a setinha, você tem o... Então, combina forte pra caramba. Aqui é muito legal, né? Bonita. E tem várias cores no modelo. Essa aqui é da maneira da Inglaterra. Então, você pode também desligar pelo controle. O legal do controle é isso, ó. Eu acho muito fácil de desligar e ligar. Você se perde, vai. Só que eu falei que ela falou assim, desligar, ligar. Não, não é. Não tem nada de ver. лю, tá,лю. Então, eu Transcrição e Legendas Pedro Negri